Deixa, fale quem quiser falar, meu bem Deixa, deixa o coração falar também Porque ele tem razão demais quando se queixa Então a gente deixa, 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 deixa Ninguém vive mais de que uma vez Deixa, deixa, diz que sim pra não dizer talvez Deixa, deixa, que a paixão também existe Deixa, deixa, só não deixe ficar triste